Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV, falando aqui da nossa Bate Caverna. Aloguei essa sala aqui para poder dar treinamento, poder dar consultoria. Ao pessoal que vai entrar nos nossos projetos, o parceiro, que é o estilo franquia, certo? Mas a gente vai entrar mais a frente nesse assunto. Hoje eu quero falar outros assuntos, que é primeiro, Prêmio Persona. Eu quero falar sobre Black Friday e a gente fecha falando aqui sobre especialista em mídia digital em dólar. Então você que chegou aqui no meu canal agora, que não me segue, ativa o sininho, dá um like aí, certo? E comenta, eu curto a Ecos TV, para a gente saber que vocês estão ligados. Então o assunto aqui, temos diversos, se olhar outros vídeos aqui mais para trás, a gente fala de tudo sobre o mundo da mídia digital em dólar, certo? Então, você que quer saber mais, quer entender mais e aprender mais sobre esse modelo de negócio, não tem outro canal. O canal é aqui. Sim, claro, quero falar sobre o e-book que vamos lançar. Esse é que é a grande novidade do mês de novembro. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer a população, certo? Pela credibilidade. Esse troféu aqui é muito bonito, é um dos mais muitos que já recebi, certo? É o troféu Persona. Persona são para as pessoas destaque aqui no comércio da nossa região, aqui em Pernambuco. São empresas que fizeram e fazem a diferença. Então a Ecos TV foi uma das homenageadas desse grande projeto, certo? Tinha vários prefeitos e empreendedores aqui do estado de Pernambuco. E graças a Deus fomos agraciados sendo Persona aqui. Então, a gente recebe esse troféu. Não é questão de orgulho, muito pelo contrário. É gratidão, é trabalho, é dedicação. Quem nos segue sabe que isso é uma semente plantada lá em 2014 que a gente vem regando todos os dias e para ser um projeto melhor todos os dias. E graças a Deus o projeto está hoje em mais de 20 estados em dois países a nível Brasil. Mas tudo nasceu aqui na minha cidade, aqui no sertão de Pernambuco, que é Arco Verde. Nasceu aqui esse sonho e esse sonho está espalhado por todo o Brasil. Então, agradeço muito aí para as pessoas que voltaram, as pessoas que nos deram esse apoio. E só agradeço a Deus, a família, a meus clientes, aos meus alunos, aos parceiros de franquia, que sem vocês não seria possível. Claro, o motivo para mim buscar ser o melhor homem a cada dia, um melhor representante para a empresa, são vocês que fazem parte do meu sonho, que é esse projeto aqui, Acostevei. Então, muito obrigado. Segunda coisa que eu quero falar sobre a Black Friday. A gente vai lançar aí uma oferta, não uma oferta especial em questão de valor. O valor a gente provavelmente vai manter. O que a gente vai fazer é dar um upgrade aí para quem comprar o treinamento especialista entre 27, 27 e 28 agora no fim do mês, que é a Black Friday. A gente vai estar dando aí de bonificação extra, certo? Uma hora de consultoria com a diretoria, que é com o Arthur e com o Olímpio. São meus diretores, fazem parte do projeto desde 2015. Estão completando aí três anos de Ecos TV. A dupla aí tem mais de 70 PDVs, que é ponto de venda. Os caras tem shopping, os caras tem loteria. Poxa, os caras é um posto de informação. São dois senhores. Então, a experiência é lá em cima. Então, eu chamei eles para fazer parte do projeto. E vão dar essa consultoria. Eu vou ser que comprar o treinamento especialista na Black Friday. Outro brinde que você vai receber é um lindo e-book. Vamos aproveitar e já falar nisso. Se uniu eu e o seu Arthur e o seu Olímpio para a gente lançar um e-book que vai ser lançado oficialmente para vendas na plataforma da E2 na Black Friday. A gente está com esse e-book prontinho. Hoje está na mão de uma jornalista que está dando os acabamentos finais. Amanhã vai entrar para o pessoal da diagramação. Daquele colorido lindo. Mas dia 26, 27, 28 na Black Friday vai estar à venda. O pessoal está dando olhadinha. São praticamente mais de 47 a 57 páginas. Como eu disse, está nos detalhes finais. Mas, quer informação sobre Medidor. Esse e-book está falando tudo. Esse e-book é muito completo. Esse é o terceiro e-book que eu estou lançando. Porém, esse é diferente dos outros. Esse tem muito conteúdo. É aquele que você vai ler e praticamente já pode sair aí para fazer todo o seu projeto de rede em dó. Não vai fazer porque não vai ter o sistema. Porém, é outro bônus que vai estar na compra desse e-book. Você vai ter um teste de sistema por 30 dias. Você vai testar, como você está vendo na televisão. Ou no sistema Ecos TV. Vai testar por 30 dias e pronto. Depois de 30 dias você resolve se fica, se continua. Se você vai ser um especialista ou se fica só com o e-book. Você vai ter mil e uma opções. Sim, Cristiano. Por que está lançando esse e-book? Se você já tem um especialista, já tem um parceiro. O e-book, pessoal. Eu montei o e-book pensando em um público que eu tenho. E aquele pessoal que chegou hoje aqui nesse canal. Principalmente aqui no YouTube. Eles assistem meus vídeos. Fica na dúvida se vai investir R$ 297 em um treinamento. Ou se vai investir R$ 1497 em uma parceria. Lembrando que são os valores de hoje. Eu não sei se quando você puder assistir esse vídeo. O principal está esse. O meu WhatsApp está aqui embaixo. É só consultar. Então, esse pessoal fica na dúvida. Eu tenho uma lista de transmissão aqui com mais de 200 pessoas. E por que eu comecei a salvar de maio para cá? Se eu tenho um sábado de janeiro para cá. Acho que já tinha mais... Já não. Um dia tem mais de 500. Porque, se não me engano, a lista vai para 200 e pouco. Então, eu estaria aí com duas listas de transmissão. São só pessoas que entraram em contato para perguntar sobre o que é a medida em dor. Como é que funciona. O que é que precisa. Apesar de ter esses vídeos aqui. Mas o pessoal quer em um vídeo só achar tudo. E não é assim. Tem muita coisa envolvida. É muita informação. Até eu digo aos meus alunos que a união entre o treinamento, as videoaulas, os PDF e esse canal do YouTube. Por que, pessoal? Se eu fosse botar tudo dentro de videoaulas em um treinamento, ia para 200 vídeos a aula. Então, ninguém ia assistir. Não ia aguentar. Mas lá a gente deu uma resumida. Um enxugar o máximo possível para ficar da melhor forma no treinamento. E voltando para o e-book. O e-book é muito completo. Ele tem um manual que a gente usa. É área de venda, área comercial. Então, assim. Melhor ou impossível. E falar um pouco da minha história. Junto com o pessoal da Ecos TV Chaparim. Que é a diretoria. Eu, Arthur e Olímpio. Para você ter uma ideia. Somando esse grupo aí. Somando mais de 100 PDFs de história para a gente contar aí para vocês. Que como eu falei. Está quase prontinho. Na Black Friday vocês esperem para ver. E quem quiser, claro. Já pode colocar aqui embaixo. O que eu quero, eu quero, eu quero. Sim. O preço, né? O preço. Pessoal. Na Black Friday a gente vai lançar ele a R$ 27,00. Os três dias. R$ 27,00. Preciso de estudante. Preciso de Black Friday. Depois da Black Friday eu já me garanto o valor. Mas se você já quiser fazer sua reserva do e-book. O meu WhatsApp vai estar aqui. Você vai dizer. Eu quero. Vai ter para esse e-book. Um grupo de WhatsApp especial. E algumas informações especiais. Eu não vou colocar vocês. Nem no grupo dos especialistas. Que é outro grupo que eu tenho. Nem no grupo dos parceiros. Vou botar vocês. Nesse grupo de. Só no pessoal. Do e-book. Porque. Vai ter informações específicas. Do e-book. Porque o e-book. Que ele está ensinando. Tanto primeiro quanto a peça. A pessoa vai precisar do sistema. E vai precisar de algumas informações. Para colocar o projeto de miguidor em prática. Certo? Certo? Todos. Todos os familiares. Mas vamos fazer essa confraternização. Claro. Com todos os cuidados. Eu já informei lá. Só vai entrar. Quem estiver vacinado. Leva a carteirinha. Para todos os cuidados. Com máscara. Algo que já vai ter lá disponível. E vamos fazer um dia. Depois de um ano de tanta luta. Tanta batalha. Eu acho lindo. A gente se unir. Nesse dia. Quem puder vir. Claro. Dos parceiros. Para a gente comemorar junto. Tá certo pessoal? Então um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.